Salve galera, beleza? Iralto Paposa, Canaíba Chicard, sejam todos muito, mas muito bem-vindos mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um pequeno comparativo entre diferenças em cartões Amex, sim, se você gosta de cartões Amex, nós vamos fazer um pequeno comparativo aqui entre os cartões Amex oferecidos pelo Bradesco e também pelo Banco Santander, tá? Quem assistiu a live de ontem e viu nosso amigo Isaías Pedrosa, inclusive, pessoal, vou deixar o link do canal dele na descrição, caso vocês queiram conhecer um pouquinho aí de como que é viver nos Estados Unidos da América, passa lá para conhecer, ele vai fazer muito conteúdo ali para todos vocês, lembrando que a gente está com uma parceria aí também com o canal do nosso amigo Isaías, tá? Ele falou um pouquinho sobre a questão dos cartões Amex, os cartões puros da própria Amex, ofertados pela American Express, lá nos Estados Unidos da América, onde tem muitos benefícios e os cartões Amex que são ofertados pelo Bradesco no Brasil e também pelo Santander, para quem não sabe, a American Express no começo de 2022 fez uma parceria com o Santander e o Santander também oferece esses cartões. Só que a gente sabe que aqui no Brasil chegou aqui, os bancos eles tiram esses benefícios porque eles não querem atacar com essa despesa e colocam aí ao seu bel prazer. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, comparando aqui frame a frame, colocando aqui as vantagens uma, o lado da outra, para a gente ver qual vai ser o melhor em um cartão específico, tá pessoal? A gente não vai comparar com os cartões, até porque eu acredito que o portfólio do Bradesco no que tange a cartões American Express é maior do que o portfólio do Santander, tá? Antes de começar, quero pedir para você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal, ativa os sininhos para receber sempre as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxer aqui e bora lá! Então pessoal, lembrando que o vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu já faço aqui no canal. Apesar de eu estar usando o StreamYard, é porque eu já estou com preguiça de gravar vídeo e áudio separado, quero fazer algo bem mais rápido e já estou gravando direto aqui no próprio StreamYard, vocês vão me perdoando aí pela logomarca que está aparecendo logo aqui, tá? Está aparecendo aqui. Ignorem, porque você tem que avaliar meu vídeo como um conjunto da obra referente ao conteúdo, tá? Então bora lá, vamos lá para o site da American Express, os cartões Amex, como são conhecidos aqui no Brasil, onde a gente vai ver aqui, deixa eu colocar aqui para a gente dar um analisado, vou diminuir aqui e vou colocar a tela aqui em referência, tá pessoal? Então está aí para vocês verem que a gente está no site oficial da American Express Brasil, tá? Inclusive, você vai ver do lado aqui Bradesco e vai ver aqui do outro lado Santander. Só que eu quero fazer uma ressalva, gente, uma ressalva aqui porque não tem como eu fazer o compartilhamento de duas abas ao mesmo tempo e colocar um lá do lado do outro. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir lá num cartão específico que vai ser, eu acredito que o Gold Card e a gente vai fazer um comparativo e a gente vai dar uma olhada ali em alguns pontos específicos, como pontuação, como a questão dos benefícios do membership, programa de fidelidade, essas coisas aí, tá? A gente vai dar uma olhada nos principais, o restante é basicamente muito parecido nos demais produtos ofertados por ambas as instituições, lembrando que cada uma colocou o seu toque. No caso do Bradesco, a gente vai ter uma pontuação maior, porém, no caso do Santander que vai ter uma pontuação menor, nesse cartão que a gente vai analisar, porém, o Santander, ele coloca também ali todo o seu programa de benefícios, que no caso é o Esfera, a disposição ali acoplando aos benefícios do cartão, tá? Então vamos lá para me mostrar para vocês. Então a gente já está aqui no site, mais uma vez a gente vai intercalar entre o site. Vamos vir aqui, pessoal. A primeira coisa que você vai ver aqui é que o Bradesco está aqui, cartão de crédito do Bradesco, tá? Você tem aqui em mente, em mãos, o The Platinum Card, que é um cartão muito... eu acho muito bonito, diga-se de passagem, tá, pessoal? Aqui a gente tem o American Express Gold Card, tá? E é esse aqui que a gente vai comparar. E a gente tem aqui o American Express Green, que é esse verdinho que parece o dólar, né? Acredito que ele é feito baseado aí no dólar americano. Lembrando que o Santander, ele não oferece esses mesmos produtos, tá, pessoal? Acredito que ele ofereça o American Express Gold Card e o The Platinum Card, tá? Existe essa primeira diferença que a gente vai ver aqui é essa. Olha aí, ó. O Santander, aqui ó, cartão de Santander, ele oferece o The Platinum Card e o Gold Card. São esses dois. Então, no caso aqui, a gente vai fazer um pequeno comparativo entre esses dois cartões, tá? O cartão Gold Card oferecido pelo Bradesco e o Gold Card oferecido pelo Santander. E, em virtude disso, a gente vai voltar para a página mais uma vez. Então, bora lá, pessoal. Voltando aqui, a gente já está no cartão aqui, American Express Gold Card oferecido pelo Bradesco. Vamos dar uma olhada como um todo nessa questão aqui, ó, nesses primeiros benefícios aqui, tá? Esses primeiros benefícios aqui que estão escancarados de cara, que mostra bem aí a questão da personalidade que cada instituição tem colocado ao ofertar o seu produto, tá? Então, bora lá. Aqui, no caso, a gente vai ter planejo de viajar o mundo com estilo benefícios exclusivos. Aí, a gente tem benefícios. Ganhe até 1,8 pontos no membership, rewards, a cada dólar gasto. Pontos que não expira, descontos exclusivos em aluguéis de carro, serviço de concierge, lifestyle, 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, o que eles querem dizer. Então, a primeira diferença que você vai ver aqui é essa pontuação aqui que o Bradesco oferece, tá? Essa pontuação, ela vai ser melhor. E daqui a pouco, eu vou explicar por que ela vai ser melhor, apesar de que ela não é 1,8 pontos, tá? Na realidade, ela tem 1,5 pontos para compras no geral. E acredito que 1,8 pontos a cada dólar gasto em compras feitas de forma local. Acredito, eu daqui a pouco vou explicar para vocês. Voltando lá, a gente vai lá nos cartões do Santander, a gente vê que Santander tem menos benefícios nesse quesito, porque ele já começa a ir oferecendo uma quantidade menor de cartões, né? Porque não tem aqui o Green Card, né? Que é o cartão lá, o verdinho que parece o dólar, não tem. Mas no caso aqui, a gente está falando sobre o Gold Card. Aqui, a gente vai ter a mesma coisa que está escrita lá, tá? A gente não vai ter aqui aquele programa de lifestyle de sete dias, 24 horas, sete dias por semana, não tem. Ou seja, nesse quesito, Santander, ele sai atrás do Bradesco. E também na pontuação aqui do Memberships, não sei falar em inglês não, está improvisando também, tá? Ele oferece 1,2 pontos nesse programa. Porém, aqui ele acrescenta a questão do Esfera, tá? Que é o próprio programa de pontos do Banco Santander. Então, ele coloca em questão aí o próprio programa Esfera, tá? Então, aqui, a gente vai dar uma olhada aqui em ver detalhes. Aqui em ver detalhes, você vê que o cartão, ele é lindo, é maravilhoso, é tudo. E muitas pessoas querem ter esses cartões. Não conseguem por causa que não é tão simples, tão fácil nesse quesito. A gente tem aqui ofertas exclusivas, pontos que não inspiram, contactless. Tem todos esses benefícios aí do próprio cartão, tá? Vindo aqui embaixo. Solicite hoje, aproveite todas as vantagens com a American Express. Tem tudo aqui para vocês darem uma olhada. E lembrando que eu vou deixar o link desse site na descrição para vocês darem uma conferida e pedir também o seu, caso vocês queiram pedir. Outra coisa que eu achei aqui bem diferenciada foi aqui nos benefícios de viagem. Por quê? Aqui no aluguel de carros, perceba que no Santander ele tem essa questão aqui, aqui Hertz, que te dá um desconto de 15% em aluguel de carros. Os demais, pessoal, Sixty, vai ser tudo parecido com o Bradesco, tá? Então, se a gente voltar aqui no Bradescão, lá no Bradescão, e dar uma conferida nesse detalhe, você vai ver que existe essa pequena diferença, essa pequena diferença aí, que não tem. Tá vendo aquele Hertz lá que oferece 15%? O Santander tem, mas no demais, o Santander, ele é basicamente igual ao cartão do Bradesco, tá? Os bancos colocaram basicamente aí as suas personalidades aí no cartão aqui no Brasil, tá? Aqui a gente tem o seguinte, até oito pontos, tá vendo que eles colocaram um asterisco? Que nunca expira no programa de recompensas do Membership Hertz, tá? Mas vindo aqui, ó, vindo aqui, Memberships no Hertz, ele fala o seguinte, com seu cartão Gold a cada dólar gasto vale 1,5 pontos em compras locais, tá? No caso, eu inverti naquela hora. 1,5 pontos é para compras locais e 1,8 pontos em compras internacionais. Ou seja, no cartão oferecido pelo Bradesco, você vai ter dois tipos de pontuação. Uma compra que a nível nacional vai ser considerada como local, que vale 1,5 pontos. E outra pontuação que vai ser de 1,8 pontos, caso você compre nos Estados Unidos, você compre na Alemanha, na China, enfim, no exterior, tá, pessoal? Então isso aí é muito importante. De fora, isso aí não tem tanta divergência, tanta diferença entre esses cartões do Banco Santander e também do Bradesco. Lembrando que a gente está se referindo aí a cartões da American Express, tá? Então deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha sobre isso. E daqui a pouco a gente vai gravar um outro vídeo aí fazendo um comparativo específico. Nesse eu vou ser um pouco mais caprichado e vou colocar todos os benefícios um lado a lado do outro, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, fui!